A unidade do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Trabalho de Varginha está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz, que visa preparar esse público para o mercado de trabalho. Quem tem as informações sobre essa oportunidade é o repórter Euclides Oliva. Aqui para Varginha são 15 vagas para o início em setembro. Para comentar sobre o assunto, eu converso com técnicos de formação profissional do SES Senat. Aqui em Varginha, Kennedy Santos Pereira. Qual que é o perfil desse programa, Kennedy? Tudo bem? Então, nós estamos com 15 vagas abertas para o processo do Jovem Aprendiz. Como que funciona? São jovens de 14 a 22 anos, estudando em escolaridade ou já concluindo. Então, esses jovens irão participar aqui de um processo seletivo, ou seja, de um curso, de um treinamento para estar apto a ir para a empresa. Nós iremos fazer a seleção dos melhores jovens e encaminhar para as empresas. E eles vão um dia aqui na unidade estudando, fazendo um curso de assistente administrativo com duração de um ano e quatro dias trabalhando na empresa lá e recebendo com carteira e todos os direitos trabalhistas garantidos. É uma boa iniciação, digamos assim, nesse processo laboral. Quer dizer, o aprendiz já pode entrar por um caminho seguro para o meio de trabalho. Sim, perfeitamente. Hoje, o que a gente vê, são várias vagas e pouca habilidade, pouco conhecimento. E tem uma outra questão também que o pessoal fala, é a experiência. E aí o jovem, a partir dos 14 anos, já vai ter na sua CTPS, já vai ter no seu currículo a experiência profissional. O que vai garantir, com certeza, desse primeiro emprego, uma vida profissional de ascendência, de crescimento. E é importante o jovem entender e participar. Mesmo que ele não seja contratado, efetivo, contratado ali no Jovem Aprendiz, ele tem o conhecimento que ele adquiriu no curso. Nós temos aqui uma grata satisfação da maioria dos nossos jovens aprendizos que estão no nosso programa, no final, eles são efetivados. Bom, para essa seletiva, como é o processo de inscrição? Bom, a inscrição precisa vir o jovem e o responsável legal, é importante falar isso, o responsável legal, munido dos documentos. Quais são os documentos? Documentos pessoais, RG e CPF, comprovante de residência e o currículo. Vão comparecer aqui na secretaria, vai ter uma taxa de inscrição de R$ 40,00. Para quem é trabalhador do setor do transporte, é gratuito. Mas para quem não é, uma taxa de R$ 40,00. Ele vai participar de um curso que é do dia 1º de agosto até o dia 4 de agosto. Durante essa semana, vão participar de um curso do treinamento e depois dois dias de prova. Lembrando que o curso, ele é totalmente online. Somente a prova que nós iremos realizar aí de forma presencial. Feito isso, nós encaminhamos para a empresa e lá na empresa ele vai fazer todo o processo de seleção. Lembrando, né, deixando bem claro aqui para o pessoal, o período de inscrição é até o dia 29 do sete agora, 29 de julho. Para quem tiver alguma dúvida, tem algum telefone aí, ou caminho, ou site, para que ele possa tirar alguma dúvida? Tem, tem sim. Nós temos o nosso Instagram, o Instagram do César Nath Verginho, o Facebook. Então, nós temos um profissional responsável somente para tirar todas as dúvidas. E tem o telefone, né, que é o 3229-4400. Nós temos aí sete pessoas, né, para poder, sete atendentes para poder tirar dúvida da população. Lembrando também, uma novidade, né, a gente estava conversando nos bastidores, este ano nós temos duas vagas para jovem aprendiz PCD. Então, né, duas vagas específicas para o jovem aí PCD. Ok, obrigado pelas informações. Fica a dica então para que você possa iniciar a sua vida profissional com o pé direito. Euclides Oliva para o Jornal Cidade.